Olá, boa noite Laerte, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Avenida Paulista desde as duas horas da tarde, que foi quando os movimentos pediram para que os manifestantes chegassem. Ao longo da Avenida Paulista, vários carros de som tinham músicas altas, os de cima dos carros de som, os manifestantes... Perdão. Pode ser. Aprece. 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 E aí